Olá, turminha! Na nossa aula passada, a gente estudou sobre nome próprio e nome comum. Vimos que eles fazem toda a diferença na escrita e que muitas das vezes, quando a gente tem duas palavras iguais, a sua letra inicial, ela pode transformar essa palavra no seu significado. A gente viu também sobre o ponto final. A gente percebeu que o ponto final, ele finaliza aquela frase. E vimos que toda frase sempre começa com a letra inicial maiúscula e depois a gente vem com as letras minúscula. Percebemos também que para que essa letra maiúscula se torne um nome próprio, ela precisa ser nome de lugar, nome de pessoa, nome de planetas, de rios e etc. Isso tudo foi estudado na nossa aula passada. Agora eu vou pedir para que você esteja com a sua postila ângulo aberta aí na página 28, porque nós vamos falar sobre um relato de experiência pessoal. Aqui a gente vai aprender várias coisas, inclusive o que que quer dizer essa ilustração dessa página. Esteja então com a postila ângulo aberta na página 28, o seu livro de caligrafia, a sua agenda, esteja também com o seu calendário, que tem que estar com você todos os dias. E não se esqueça do caderno de português. Então é importante que todo esse material esteja nos acompanhando durante a nossa aula. E a gente vai aprender que, para que um relato pessoal aconteça, marcadores da passagem do tempo também fazem parte disso. Olha, tem tudo a ver com o que a gente estudou em História e Geografia, agora vamos aplicar aqui também. Te aguardo e espero que o seu material esteja todo organizado, porque na verdade ele está valendo estrelinha, tá bom? Um beijo! Te aguardo e espero que o seu material esteja todo organizada, tá bom?